Olá, time! Olá, time Clan Channel! Tudo bem? Hoje tem caçada das miniaturas aqui no canal e estamos na expectativa de encontrar boas peças. Será que tem novidades? Será que tem peças especiais? Vamos descobrir juntos. Convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e garimpada de miniaturas direto das lojas. Então acompanhe o vídeo aí! Mas antes disso não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha quando ela ficar cinza, você já está no canal e seja bem-vindo ao canal! Passada Hot Wheels, time Clan Channel! Já estamos caminhando aqui em direção a Gomba, pessoal, estamos nas lojas americanas. Essas lojas americanas aqui ficam na rua General Sampaio, no centro de Fortaleza. E aqui já vamos para a primeira miniatura, um custo Mustang, né? Vamos para o preço, né? Pessoal, está R$ 10,99 as miniaturas aqui nessa loja, né? Pessoal, esse aqui é o 67 Camaro, 67 Camaro que é da coleção Dream Garage, miniatura ali da coleção Road Squad, né? Que é o 2JZ, e aqui a miniatura que é o Plane Menace, Plane Menace que é da coleção Street Beasts. Vamos para a outra miniatura aqui que é o Rigor Motor, Rigor Motor em sua segunda versão em 2021, Honda CRX, vamos ver mais miniaturas aqui na parte de trás, está aí o Subaru Empresa, Subaru Empresa que em 2021 saiu em duas versões, né? Em 2020 em duas versões também, né? Aqui outro Subaru Empresa, mas é a mesma versão, essa cor azul, né? Um azul escuro aí, saiu na cor grafite na cor azul escuro, né? Pessoal, são duas cores bem similares, né? Esse Subaru saiu em 2021, outra miniatura bacana aqui que é esse Porsche, né? Esse Porsche é bem bacana, Porsche da coleção Greenspeed, 67 Camaro que visualizamos anteriormente, aqui o 2JZ, vamos para mais miniaturas aqui, o Buick Hagel, Buick Hagel, Porsche Taycan novamente e aqui o Prelude, né? O Prelude aí, Honda 98, Porsche, Porsche aí que é a sua segunda versão de 2021, aqui o 2019 Kia, tem dois 2019 Kia, né? Que é da coleção Turbo, vamos ver essa miniatura aqui, essa miniatura pessoal, tem aqui a logomarca da Hot Wheels, né? Em cima, né? O teto é a logomarca da Hot Wheels, na coleção Xperimotos, né? Aqui outro Subaru, esse Subaru aqui realmente é na cor cinza, né galera? A cor cinza, não é o azul, esse aqui é o Aston Martin, Aston Martin aí é uma versão bem diferente, Pontiac, esse Pontiac ele saiu também na cor azul, né? Então são duas versões do Pontiac, vou pegar essa miniatura que eu derrubei aqui o Pontiac, galera, vamos devolvendo aqui, e aqui vamos para mais miniaturas aqui na parte de trás, tá aqui uma miniatura inédita, né? Pessoal, que é a Lamborghini Huracan, nessa versão aí, né? MM, que é Mad Mike, vamos para mais miniaturas aqui na parte de trás, miniaturas da coleção X-Raisers, né? O Chevelle ali, Chevelle que tem a carroceria translúcia, esse aqui é o Deora 3, coleção Gateways, vocês gostaram desse Deora 3, pessoal? Gostaram mais do Deora 3 ou do Deora 2, né? Saíram os dois em 2021, né? Só que o Deora 2 ele saiu como tirante, né? Tirante regular, da linha regular, né? Vamos procurando mais miniaturas aqui, pessoal, aqui o Subaru, Subaru aqui ele é, Subaru não, né? O Prelude, né pessoal? Os dois Preludes aí, ó, o Prelude 2021 e o Prelude 2020, né? Que é o prata, ali já é o azul, pessoal, ali já é o Subaru azul, Subaru realmente, né? Aqui vamos para essa miniatura coleção torque, né? Esse aqui é o Corvette, né? Um Corvette convencível aí, bem bacana, o ZR1, bem bonito esse Corvette, galera. E aqui o Mazda, Mazda MX-5 Miata, né? Tem uma bela versão, né? Outro Mazda ali, aquele Mazda é outro modelo, né? Bem bacana aquele Mazda também, e aqui o Charger, né pessoal? Doge Charger, que é da coleção Resgate, nessa cor preta aí, Subaru WRX, cor amarela, né? O Sprinter Trainer, esse Sprinter Trainer aqui é a segunda versão de 2021, e aqui o Twin Mill, Twin Mill que saiu nessa mesma versão aí, só que saiu como Chase ID, né? Aqui novamente o Subaru, né? Subaru aí na cor azul, vamos para mais miniaturas aqui, tá aí o Kia Stinger, né? Vamos para mais peças aqui, aqui pessoal, tem bastante miniatura interessante, é o GT Scotia, que é da coleção Raceteam, né? Cardiazada, né? Cardiazada aqui também saiu com duas versões, Plane Menas, coleção Street Beasts, e ali atrás o Aston Martin, né? Novamente aqui o Cardiazada, e aqui o Pixel Shaker, Pixel Shaker na sua segunda versão, né? Saiu nessa cor aí também, na cor amarela, Retroactive, Retroactive que é da coleção que as miniaturas tem as rodas coloridas, e aqui o Audi, dá uma olhada nesse Audi aqui, pessoal, que esse Audi ali é, tem a versão Super T-Hunt dele, né? Mas esse aí é o normal mesmo, não é o Super T-Hunt, né? Aqui o Jaguar F-Type, 67 Camaro, né? 67 Camaro ali na sua segunda, primeira versão, né? No caso, né? Post Taikan, dois Post Taikans aqui, aqui o Honda Prelude, novamente, já visualizamos, vamos dar uma olhada nessa miniatura aqui, pessoal, que ela tem detalhamento, a diferença, grade dianteira e traseira, 2020 Jaguar, né? Ficou bem bacana essa miniatura, né? Vamos ver mais peças aqui atrás, o Speedtail, Speedtail aí, que saiu também em duas versões em 2021, né? A Picape Ram, essa Picape Ram também saiu em duas versões, até já mostrei no canal aqui em outras caçadas, né? Na cor verde também, aqui o Honda CRX, essa é a cor, a cor da segunda versão, no caso, né? Cor preta aí, vamos ver mais miniaturas aqui, essa gola, pessoal, ela gira, né? Ela gira, né? Parece aquelas, aquelas gôndolas antigas de bombom, né? Que você ia na, nas mercearias e tal, né? E aí, ela rodava, né? Com os bombons dentro e tal, essa daqui, ela gira, né? Bacana quando é assim, porque você não fica girando a gôndola total, né? Você apenas gira aqui, no eixo ali, ela gira, aí é bem bacana você ver todos os quatro lados da gôndola, né? São quatro lados largos aqui dessa gôndola, né? Que é o Mazda RX3, esse Mazda RX3 tem também a versão super tirante, né, galera? E aqui o Subaru, né? Subaru amarelo, saiu também na cor branca, pontinha aqui novamente, já visualizamos esse pontinha anteriormente, né? E aqui a miniatura aí, 32 Ford, né? 32 Ford aí que está na versão do jogo DOS, né? Carrinho de supermercado, Deora 3, dando uma visão geral aqui, se eu consigo ver alguma miniatura diferenciada, né? Esse é o Ford GT40 MK4, bem bonito, né, pessoal? Esse GT40 é um super clássico, né? super clássico aí, esse GT40, Nissan, Nissan Leaf Nismo, que tem vídeo no canal, já fizemos o vídeo aí dessa miniatura, se você não conferiu ainda, confere aí, que é bem bacana, aqui o Corvette C7, esse Corvette também, ele tem a versão super tirante, galera, bem bonito, ele na versão super tirante, vamos pegar novamente aqui, essa miniatura aqui, que é o Mazda RX3, dá um observado nele aqui, mas esse aqui é o normal, né, galera? Vamos garimpando miniatura, pessoal, aqui é lojas americanas e como eu falei anteriormente, essa loja americana fica na Rua General Sampaio, né? No centro, no centro da cidade aqui, né? Vamos procurando mais miniaturas aqui na parte de trás, miniatura aqui da coleção, não da coleção, da coleção Hodesquade, mas que é da temática Velozes e Furiosos e Spy Race, né? Que é o Iomotos, né? Iomotos aí, que é o carro aí, né? Da série Velozes e Furiosos Spy Races, Honda Civic, Honda Civic, que é da coleção de importes, né? Coleção de importes que eu já falei várias vezes aqui no canal, coleção aí bem top, né, galera? Trouxe 10 belas máquinas realmente, 10 belas miniaturas, né? E a grande maioria das miniaturas dessa coleção de importes, todas elas vêm com detalhamentos, né? Não todas, né? Mas a grande maioria vem com detalhamentos bem legais, né? E aqui vamos tendo a visão geral aqui da gôndola, eu vou girando um pouco mais a gôndola aqui, a gente vai tendo a visão geral aí, ela girando, bacana a gôndola quando é assim, né, galera? É só girar e aí é mais praticidade para você conferir as miniaturas, né? E vamos para os MBX, pessoal. E vamos para os Matchbox, pessoal, aqui nas lojas americanas. Primeira vez que estou vendo Matchbox aqui nas lojas americanas da cidade, 12,99, preço aí dos Matchbox, né? Já visualizamos em outras lojas aí o preço bem mais salgado, né? E também um preço aí similar a esse preço, né, pessoal? Quem acompanha o canal viu aí, né, que tem lojas aí que estão vendendo os preços aí bem diferenciados. No caso dessa loja aqui das lojas americanas, que essa é a da General Sampaio, né? Que fica no centro, os Matchbox aqui estão custando aí 12,99, né? E a primeira vez que o canal coloca um vídeo mostrando Matchbox nas lojas americanas aqui da cidade, né? Até então não tínhamos encontrado, né, em nenhuma outra loja americanas Matchbox, né? Então o vídeo aqui, pessoal, de hoje é Hot Wheels e Matchbox, né? Na lojas americanas, né? Então o 71 Post, né? Tem várias miniaturas bacanas aqui, já mostramos também em outros vídeos, né? Mas tem miniaturas aqui, pessoal, que não tinha em outros vídeos em outras lojas, né? Modelos de miniaturas, né? Tem outras que tem também porque é o único lote, né, pessoal? Então geralmente a gente vai estar mostrando aí as miniaturas que a loja está disponibilizando, né? O ideal, a gente espera que a loja disponibilize mais e mais modelos diferenciados, né, pessoal? Deixa aí nos comentários, na cidade de vocês, os Matchbox que tem nas lojas americanas são exatamente esses que estamos visualizando aqui, né? Esses mesmos modelos, né? Ou se tem outro lote, né? Modelos diferentes, né, pessoal? Mas tem miniaturas aqui bem interessantes, né? Bem interessantes realmente, né? Essas miniaturas da Matchbox, pessoal, é fabricada aí pelo mesmo fabricante da Hot Wheels que é a Mattel, né? Então é a qualidade Mattel nesses Matchbox aí, né? Aí tem miniaturas aí que tem detalhamentos bem bacanas Essa miniatura é bem bonita, né, pessoal? O estilo é aquele carrinho de sorvete que a Hot Wheels sempre lança, né? Esse aqui é um modelo aí da Matchbox Bem bacana essa miniatura, até o nome dele é o Ice Cream Ice Cream King, né? Tem tudo a ver aí com o carrinho de sorvete E aqui tem um Honda, né? Vou mostrar os dois aqui, pessoal Tem dois Hondas aí Bem bacana essa miniatura, né? É o 2020 Honda E Eu acredito que é de elétrico, né? E aqui uma viatura da polícia, pessoal Até então em nenhum outro lado, né? Que tínhamos feito caçada Tínhamos encontrado uma viatura da polícia Da Matchbox Essa é a primeira que encontramos, né? Ford Police Interceptor Um Ford aí, né? Da polícia, bem bacana Esse Ford aí Essa outra miniatura também Não tínhamos encontrado em nenhum outro lado O pessoal aqui da cidade parece que gostou bastante dessa miniatura, né? Pessoal, essa miniatura é um caminhãozinho New Beetle, né? Pessoal, New Beetle aí Convencível, bem bonito, né? Miniatura 27 de 100 2019 Volkswagen Beetle convencível, né? Bem bacana Esse Volkswagen aqui, né, galera? Bem legal, né? E vamos carimpando miniaturas, pessoal Essa miniatura é bem detalhada Aqui é a dianteira e traseira, né? Esse aqui é o Renault Kangoo Express, né? Vamos para mais miniaturas aqui Aqui é um clássico, né? Pessoal, miniatura aí no estilo De um táxi, né? Mercedes-Benz 220 SE Modelo 1962, né? Década de 60 O modelo daquela miniatura Então é o Honda E novamente 2020 aí Honda E Esse Honda E tem a grade dianteira bem bonita, né? Pessoal, as adesivações dos faróis Ficou bem bacana 71 Porsche 914 Vamos para mais miniaturas aqui Aqui é uma miniatura diferenciada, né, pessoal? É um Jeep Que é um Jeep Um Jeep aí É... Estilo militar, né? Aqui outra viatura da polícia, pessoal Aquela mesma versão, né? Mesma configuração Tem uma viatura da polícia também na Matchbox Que tem as cores clássicas das viaturas de polícia, né? A cor preta com branco, né? Tentando focar aqui, pessoal Essa miniatura, pessoal Na imagem ali Tá na cor preta, né? Ali na gravura Mas a miniatura em si na cartela É na cor prata Não é a cor grafite, né? É um prata mais escuro, né? Tentando focar aqui Mas tá focando aí Focou legal Tem detalhamento na grade traseira, né? Vamos para mais miniaturas aqui Duas belas miniaturas, né, pessoal? Um Porsche aí Um Mustang, né? Mustang aí Bem bacana E aqui outro Mini Esse Mini aqui já é na cor cinza, né? Cor prata no caso, né? Porque é uma cor metálica Mini Coupé S Modelo ano 2003 Tá aí ele Vamos para mais miniaturas aqui Tentar encontrar aqui uma miniatura Que não visualizamos ainda, pessoal Procurar aqui Aqui por baixo, né? Vamos passando aqui as miniaturas Ver se eu consigo mostrar para vocês Alguma que a gente ainda não conferiu, né? Porque tem várias miniaturas aqui Que a gente já visualizou Então eu vou passando aqui Mexendo aqui Tá aqui uma aqui Que isso aqui a gente não viu ainda, pessoal Isso aqui é um Golf, né? Um Golf aí bem bacana As rodas bem bonitas, pessoal Os detalhamentos aí na grade traseira Ali a logomarcazinha da Volkswagen, né? Bem bacana esse Volkswagen GTI, né? Um Golf GTI aí bem top Na grade dianteira também tem um detalhamento Isso aí de faróis E também um detalhamento ali Que é a logomarca da Volkswagen, né? Tentando focar aqui Mas a iluminação aqui, pessoal Não é muito boa, né? Isso aqui é em outra parte da loja, né? Bem no fundo da loja Onde a iluminação não está bem legal, né? Muitas vezes aí Não consigo focar, né? Tá aqui novamente O detalhamento aí na grade dianteira É um belo Volkswagen Golf, né, galera? Bem bacana aí Esse Volkswagen Golf, né? Novamente aqui o caminhãozinho aí de sorvete O camadão, o camadão Mustang, né, galera? Mustang ali na versão Brembo Olha o detalhamento aqui, pessoal Na grade traseira dessa miniatura, né? E também a grade dianteira, né? Bem bacana esse BMW, né? Com esses detalhamentos Aqui novamente o Mini Tá aí o Mini, o Mini Prata O Porsche novamente aí Vamos tentar encontrar outra miniatura aqui Que não visualizamos ainda, né, pessoal? Vamos procurando aqui Tá aí o Porsche novamente Novamente aqui o Mustang E aqui, pessoal A miniatura Essa miniatura é bem top, né? Mas o pessoal tirou aí a Hilux Essa Hilux é bem top Aí a pessoa tirou e levou, né? Ficou só a cartela aí, né? Infelizmente, né, galera? Infelizmente E vamos procurando mais miniaturas aqui, pessoal Tá aí o que a gente não visualizou ainda, né? Esse caminhão aí do corpo de bombeiro Fire Dasher Caminhãozinho do corpo de bombeiro Acredito que esse caminhãozinho do corpo de bombeiro Deve vir no pack lá com cinco miniaturas, né? São bem parecidos, né, pessoal? Essas miniaturas aí de corpo de bombeiro Bem, time Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que preparamos especialmente para vocês Muito obrigado por tudo E se gostou Deixa seu like Comentários Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder as novidades E compartilha com a geral Tudo de bom para todos E até o nosso próximo vídeo Valeu! E até o nosso próximo vídeo